Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports. Juntos a partir de agora a bola já vai começar a rolar nessa noite pra lá de agradável. É comigo Gustavo Villani e ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. As emoções da fase de grupos estão na sua tela. Temos aqui três pontos em disputa. É Estudiantes contra RB Bragantino. Villani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra fazer e desempatar. Espetacular a defesa. Cortou, pressão, ataque. Domina, tá na área, tá marcado. Defendeu, meu goleiro. Tá aí nosso destaque pra ficar de olho, Caio. Fala mais sobre esse figura aí. Ele é muito bom no jogo aéreo, Villani. Costuma meter muito gol de cabeça. E o time explora bem esse tipo de jogada. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Villani. Salvou o time. Posse de bola recuperada. Vem com a bola no pé. Alô, Galvão. Cruza, Geck sobe. Ela vai embora. Teve desvio. É esse. Canteio seca a pressão. Bateu. Bola viaja pra área. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Certo. O goleiro manda pra longe. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Carrijo. Vem o goleiro. Sextique faz a defesa. Vem. Escanteio todo mundo na área. Tentando o gol pra desempatar o jogo. Toma a bola da defesa. Foi pro gol. Gol. Do estudiante. Foram bem pra criar a chance de gol. E aí é só correr pra braço. Tá aí o replay. Era só mandar pra longe da área. Mas olha o que ele fez. Ele não só não afastou o perigo. Como deu a bola de presente pro adversário. E esse vacilo acabou gerando o gol. Vai tomar uma bela dura do treinador depois. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Vão girando a bola de um lado pro outro como limpador de para-brisa. Pegou bem. Pegou bem. Leu o cruzamento. Foi decidido. A torcida tá vendo o time ficar menos tempo com a bola. Mas construiu uma vantagem no placar mesmo assim. Porque aproveitou bem as chances. Tá apostando na eficiência do seu ataque. Vai por baixo. Vai por baixo. Tá na área. Gol! Um atrás do outro. Pra não tirar o pé. Dois gols de vantagem. Olha aí o replay do gol. Que saiu depois desse bom cruzamento por baixo. E claro que foi uma finalização consciente. Mas eu acho que dava pra pegar. Aquele canto tinha que tá fechado. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. Tá aí. O apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Segundo tempo. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Arrisca que dá. Perdeu! Se lamenta demais em campo. Era a ótima chance pra meter fogo no jogo. Era a chance de voltar pra partida e diminuir a diferença pra um gol só. Intercepta o passe na hora H. Em profundidade. Entra a defesa. Cruza. Lá no biolo. Olha só. Chance desperdiçada. Morreu aqui. Ascacibar. Dá até pra rolar a bola. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. O time não abdica do jogo fora de casa não. Tem mais posse de bola até aqui. Mas o adversário foi mais efetivo. E o time agora precisa criar mais chance. Rebate o goleiro. Tem sobra. Bem a zaga. Arrepia o perigo. Rouba a bola na boa moral. Na defesa. Descendo. Pra encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Bom corte. A jogada era boa. 40 do segundo tempo. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. Sai o amarelo. Pela falta, Caioba. Merecido. Agora precisa cuidar pra não tomar o segundo. treinadores. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Conduz a bola pro ataque. Conduz a bola pro ataque. Acabou. Apitou a arbitragem pela última vez. Derrota fora de casa decretada. O setor defensivo hoje não foi bem. Falhas de posicionamento, na recomposição. É uma derrota por dois gols de diferença que pode ter consequência pra alguns jogadores. Boa atuação. Um dos destaques do time, Caioba. Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje. Um dos destaques do time.